Não terá defesa quando aquele homem chegar pra você, olhar no teu olho e te contar algo que ele fez. Nada justificará aquela atitude. E ele só não te contou isso ainda, porque ele tem medo de perder o teu amor. E teve por um dia desses que a noite você acordou pensando no que Deus vai te falar agora. E você pensou que era intuição, mas na verdade já era Deus preparando o teu coração. Nada justifica, não haverá defesa. Não haverá saída. A casa caiu pra ele. Tô arrepiado aqui. Um homem vai te falar algo. Ele vai tomar uma decisão e o teu nome estará no meio disso. Fica aqui com o profeta. Esse vídeo não parou por um acaso na tua faiú. Muito menos conhecidência. Deus se revelando, falando com você. Já coloca o seu nome aqui pra eu orar por você. Eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Aproveita, fortalece aqui esse conteúdo clicando no coração, dando uma estrela, um presente. E o Senhor, ele multiplicará aquilo que você fizer por mim. Ele, por muito tempo, ficou com insegurança de ir até você e te contar a verdade. Verdade seja dita. Há um baita de mulherão do lado dele. E eu não tô falando de beleza, não. Eu tô falando de caráter e conduta. Mulher reta. Mulher íntegra. Que é Léo e Sávia Cômbria. Mas por um dia desses, me revela a Deus que você acordou no meio da noite. Pensando sobre isso que eu vou te falar. Porque ele vai chegar pra você e vai te contar a verdade. Ele vai falar que ele se envolveu sim emocionalmente com uma outra pessoa. Meu Deus. Mas o Senhor tá dizendo que isso só aconteceu e ele vai vir contar a verdade. Porque a casa caiu e não tem mais pra onde correr, não tem mais como esconder. Porque Deus vai tirar ele do teu caminho. Deus vai arrancá-lo com mãos fortes do teu caminho. Porque você merece coisa melhor. Você sempre agiu com verdade. Você sempre agiu com transparência. Você sempre agiu com, sabe, alegria. Com transparência. E o que recebeu em troca? Apunhalada. Não foi compreendida. Houve imparcialidade por falta dele. Mas o Senhor tá dizendo que tudo será pra glória do Senhor. Ele vai procurar você e vai te contar tudo. E na verdade você já sabe de tudo. Mas a verdade virá.